Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no giro semanal do Sindipetro RJ. Olá, internautas, ouvintes que estão ligados aqui no giro semanal. Aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês e nessa edição vamos repercutir as notícias que foram publicadas no site do sindicato sindipetro.org.br entre os dias 19 e 23 de julho. Para os comentários estamos aqui recebendo no estúdio virtual da Rádio Petroleira os diretores Gabriel Carquejo. Como vai, Gabriel? Tudo bem com você? Tudo bem, Rosa. Encerrando mais uma semana. Feliz por estar aqui no giro semanal. Espero contribuir mais uma vez. Com certeza. E também estamos aqui com a presença do Roberto Santos. Tudo bem, Roberto? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Vamos então ao giro semanal. Olha, hoje eu vou começar fazendo uma exceção porque publicamos na noite de sexta-feira, dia 16, uma matéria que não comentamos no programa anterior. É a notícia super importante que após reivindicação da FNP para suspensão ou refinanciamento dos empréstimos na Petros, a Fundação abriu a possibilidade de suspensão opcional temporária do pagamento dessas parcelas. O prazo para os participantes ativos e assistidos de todos os planos acessarem o portal da Petros, petros.com.br, para suspender o pagamento das parcelas de agosto a outubro, começou na quinta-feira, dia 21, e vai terminar no dia 3 de agosto. Então, fiquem ligados, ou vocês entram lá no site da Petros para saber mais, ou consultem a nossa matéria no site do sindicato. Na quarta-feira, dia 21, nós divulgamos que o sindicato vai convocar setoriais para debater o turno de 12 horas. Apesar do tema já ter sido votado entre os trabalhadores do operacional, a Petrobras apresentou acordo com algumas imposições, como abrir mão de passivos. Então, o setor jurídico do sindicato está analisando essa proposta da empresa, né? Roberto Santos. É, Rosa, na realidade, a gente até já analisou a minuta que eles enviaram. Assim, uma minuta muito ruim, né? Porque, assim, além do trabalhador abrir mão, né? Porque, o que que acontece, né? Por que que está rolando toda essa confusão? Qual foi o início dessa confusão? As tabelas de oito horas... Tentar dar um resumo rápido para não me estender muito. As tabelas de oito horas, antigamente, elas tinham algumas irregularidades e que geravam passivos, né? Para a Petrobras e para a própria Transpetro também. Então, assim, alguns sindicatos entraram na equação. A gente, o Sindicato da Transjet, entrou na equação, mas foi depois, né? Do... Da confusão. E, assim, por conta, né? Desses processos, a Petrobras falou, ah, então agora a gente não vai ter mais essas tabelas de oito horas, não. Vamos mudar. E eu acho que até estava correto, entendeu? Não tem que ficar com uma tabela que gera passivos para a empresa. Só que, para implementar essa mudança, ela... Aí, a Transpetro não, a Transpetro foi tranquila nesse sentido, na negociação. Mas a Petrobras, assim, vai ter que mudar a tabela. E, assim, para ela mudar a tabela, para a tabela que seja de acordo com os trabalhadores, ela está exigindo uma chantagem para o trabalhador abrir mão do direito desses passivos, né? Que é um dinheiro que essas irregularidades nas tabelas geraram. Então, assim, a gente tem que ter uma chantagem. A gente entende que a Petrobras... É de interesse da Petrobras, isso é um dos 12 horas também. Muito interesse da Petrobras, isso é um dos 12 horas. Ela, na prática, consegue economizar dinheiro com isso. Tanto questão de horas de troca de turno, quanto questão de transporte, enfim. Uma série de coisas. Só que ela quer tudo, né? Ela quer também chantagear a gente nessa questão do passivo. E, assim, uma hora ou outra, apesar de achar muito ruim abrir mão do passivo, a gente pode botar a votação nas assembleias para abrir mão do passivo. Só que o problema é que, do jeito que a redação do acordo está, ela está muito abrangente. Por exemplo, o cara lá do... Vou dar um exemplo. O cara da OTE, da Termoelétrica, ele vai votar na minuta que, se aprovado, o cara lá do SEMPS, do SEMPS não, do cara do Comperge, por exemplo, ele vai perder o direito dele. Então, tipo assim, o cara lá vai votar num troço que vai influenciar o outro. Então, a gente está falando para a Petrobras, não, isso aí não pode. É, assim, é gritante. Essa chantagem já é gritante. Só que, desse modo, está mais gritante ainda. Então, a gente está pedindo para a Petrobras, acerta esse treco aí, porque, do jeito que está, não dá para nem pensar em botar para votar só uma base, porque uma base vai decidir sobre outra. Isso daí não pode, né? Então, a gente está nessa coisa, a gente teve reunião com a Petrobras, também para tratar a questão do Comperge, né? Porque agora é gaslube, né? Eles mudam, não sei por quê. Agora é gaslube. Essa semana teve uma reunião, a gente sinalizou com isso e vamos ver. Estamos esperando aí que a Petrobras mande a minuta corrigida, pelo menos na questão do gaslube, para, justamente, avançar com essas negociações e, assim, e chegar num ponto que, assim, tem um debate, né, de que eu não vou entrar aqui, se 12 horas é bom ou ruim. Mas é entrar no processo, se trabalhadores quiserem. Se a empresa quiser, por que não? Agora, pô, você não pode chantagear, né? É sacanagem. Na quarta-feira, o sindicato convocou a participação da categoria na coluna petroleira no sábado, dia 24, às 10 horas da manhã, no monumento Zumbi dos Palmares. Agora é a vez do 24J mostrar o crescimento da indignação dos trabalhadores com esse desgoverno genocida criminoso que ataca a classe trabalhadora e promove a destruição do Brasil, né, Gabriel? É verdade, Rosa. Vai ser a quarta mobilização, assim, em massa, né, que a gente vai ter aí para mais de 400 cidades, né, dia 24 de julho, né, no sábado. A pauta, como a gente já sabe, é vacina, né, auxílio de 600 reais, estabilidade do emprego, contra esses ataques, né, a todos os direitos dos trabalhadores. O sindicato chama contra as privatizações, a reforma administrativa, né, são as nossas bandeiras, né, para esse ato do dia 24 de julho. A gente já tinha reforçado também nos outros programas, né, que a gente esteve presente no dia 30 de junho, né, por meio da FNP, da Federação Nacional dos Petroleiros, na entrega do superpedido de impeachment, né, que, na verdade, a gente não deposita tanta esperança nessa institucionalidade, Rosa, mas a gente se fez presente por conta da unidade de luta, né, que é essa força que vem sendo construída e que vem tendo adesão de outros campos, né, que vão compondo essa frente para derrubar o governo Bolsonaro, né, que é um governo que acena aí para mais de 540 mil óbitos pela Covid-19, né, que é um péssimo desempenho, né, na verdade, um desgoverno, né, durante a pandemia, né, porque isso aí só demonstra, só deixa escancarado, né, a falta das políticas públicas pela valorização da vida da população, né, não foi aplicada nenhuma política pública praticamente, né, nada de política pública para combater essa pandemia, né. Eu estava pensando, Rosa, acompanhando os desdobramentos dessa CPI, né, porque eu acho que o que chocou basicamente em decorrência até da pressão popular com esses atos, eu acho que faltava aquela palavra mágica, né, a corrupção, né, que é o que tanto choca a população, né, genocídio nas favelas, 550 mil mortes, grande maioria na população periférica, mas quando se falou em corrupção, acendeu aquele olhar da, principalmente da classe média, né, que é muito pouco esclarecida, né, e que aqui no Brasil. E eu estava pensando, assim, que lá no início da pandemia, até o Roberto Santos, que acompanha muito estudos, assim, dos infectologistas e tal, bem lá no início da pandemia, se falava muito em testes, né, na necessidade de testar a população, e a gente viu como foi a mesquinharia, né, dessa corrupção do governo, que, assim, foi, é uma corrupção na compra de vacinas, né, atrasou a compra de vacinas. E a gente lembra que lá atrás, o Brasil, ele enfrentava atraso, né, e na disponibilização de testes, né, eu fico imaginando, né, conforme isso for sendo cavucado, né, se não houve corrupção e atraso também na compra desse tipo de insumo, né, que são testes básicos, né, que eram básicos para testar a população para combater a epidemia, né. Então, Rosa, é certo que a gente já sabe que só a mobilização popular mesmo, né, pode transformar essa palavra de ordem, né, fora Bolsonaro e Mourão, numa realidade, né, então a gente pede para os petroleiros participarem das mobilizações que estão sendo organizadas com as orientações sanitárias, né, a gente pede também que sejam reforçadas as atenções nesse sentido, e todos juntos aí no 24J, e uma coisa também que a gente reforça é que, para além dessas mobilizações de rua para pressionar o parlamento, né, é importante também que a gente faça doer, o principal, né, que é doer no bolso dos barões, né, então é rumo à greve geral sanitária, né, porque, assim, não adianta necessariamente, assim, o que atinge o patronato, né, que sufoca aí a população com preços altos do agronegócio, com preços altos de combustíveis, com preços altos de serviços, de transportes, é fazer doer no bolso desse cara, né, então um dia de paralisação deixa esses sujeitos atônicos, né, então rumo à greve geral sanitária, o país tem condição de organizar isso, a gente já vê os trabalhadores de aplicativos também querendo se organizar, a gente vê os caminhoneiros querendo se organizar, então a gente tem condição do Brasil organizar uma greve geral sanitária. Também noticiamos que a prestadora de serviços de manutenção, caldeiraria e instrumentação, que atua na planta piloto do SEMPES, a O-Control, até o momento não tomou providências para solucionar a situação alarmante dos trabalhadores que estão desde maio sem receber os salários, vale-transporte e os vales de alimentação ou refeição, e tem mais, os demitidos também não receberam o valor da rescisão. O sindicato já publicou essa denúncia antes, mas nem a O-Control paga o que deve, nem a Petrobras age contra essas empresas que estão mantendo em contratos. Gabriel, não tem um empregado lá responsável por fiscalizar esses contratos na Petrobras? É, Rosa, bom, ao menos deveria ter, e esse tipo de fiscal do contrato, até do ponto de vista humano, ele deveria saber que há, debaixo desse contrato, trabalhadores nessas condições, e que estão desempenhando esse trabalho, muitas vezes fora do horário e muitas vezes sujeitos a receber essas ordens sob essas condições. E, como você destacou, o Sindicato já vem alertando essas condições no SEMPES com esses trabalhadores. Esses trabalhadores prestam apoio ao operacional do SEMPES. Além, para além dessa questão do fiscal do contrato, é muito importante a gente reforçar também, Rosa, que há todo um procedimento de governança que vem lá da sede da Petrobras, que, segundo, quando a gente observa essas normas que estão lá, há todo um critério de governança para se aceitar uma contratação dessa. E são diversos critérios que são obedecidos. Só que quando o Sindicato... A gente sempre fala aqui, o Sindicato defende os trabalhadores. Então, quando o Sindicato recebeu a denúncia dos trabalhadores da Ocontrol, que, no meio de uma pandemia, são terceirizados na empresa, que, em 2020, bateu o recorde de lucro na história do Brasil, a gente foi, de cara, perceber que essa empresa, a Ocontrol, tem para mais de uma centena de denúncias no Ministério Público, no Ministério do Trabalho. Então, quando ela foi aceita para ser contratada pela Petrobras, que tipo de critério é seguido pela governança para que essa empresa seja aceita? Então, muitas vezes, a gente até viu agora recentemente também, mais uma vez citando aqui, a famosa série do Netflix, CPI, a CPI, a gente vê todo esse embate entre o funcionário de carreira e o que aconteceu durante o processo de contratação. Na verdade, o rito é seguido. A grande questão é saber se dentro desse rito há algum processo, algum contaminante a esse rito. o que justifica o ingresso dessa empresa que tem 190 e poucos processos no Ministério do Trabalho? O que faz com que uma empresa que não tem expertise para atuar no ramo de operação faça com que esteja completamente reduzido o operacional de trabalhadores da Petrobras na área do SEMPES, ano após ano, e hoje a gente tem uma empresa chamada Alcontrol trabalhando nesse lugar e que, consequentemente, qual o resultado prático disso? O que a entidade que defende os trabalhadores observa meses após a denúncia que ela já vinha fazendo? a interrupção do pagamento de vale o transporte, vale a alimentação, vale a refeição, que muitas vezes representa metade da renda desses trabalhadores que têm família e que muitas vezes perderam grande parte da mãe de família ou do pai de família ou do companheiro que pode ter morrido nessa epidemia de Covid, nessa pandemia de Covid. Então, assim, é assustador, é assustador quando se fala em ética do capitalismo. Para mim, ética e capitalismo não encaixam na mesma frase, não. São coisas distintas. Certamente, Roberto. A provocação é essa. Muito bom, muito bom. Na quinta-feira, dia 22, nós reproduzimos um material divulgado pelo Observatório Social da Petrobras sobre uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, o IBEPES, que analisou o desempenho de três petrolíferas nacionais privadas com o mesmo perfil da Petro+, compradora do Polo de Alagoas e verificou uma diminuição média de 75% na contratação de empregados próprios e terceirizados em relação ao efetivo da Petrobras em Alagoas. Gabriel. Então, Rosa, esse estudo do IBEPES, a gente está, a FNP, a campanha contra a privatização do Sindicato RJ também, a gente está fazendo vários estudos, a gente está com o Privatômetro, a gente está com essa campanha do Sindicato que eu mencionei, e esses diversos estudos escancaram o que a gente, em nossas falas, em cada panfletagem que a gente faz, em cada agitação, em cada conversa que a gente tem com o colega, nas nossas mídias, esses estudos só comprovam tudo o que a gente já vem falando, o desastre que é a privatização da Petrobras e que já vem se acentuando e que vem ano após ano acontecendo. Como é que foi esse estudo do IBEPES? Ele analisou, está ocorrendo a compra, a venda do polo de Alagoas da Petrobras. Em Alagoas existem 15 campos de petróleo e um em... 15 em terra, um em mar. Sete deles pertencem à Petrobras. A Petrobras está para se desfazer desses campos. E o que o IBEPES fez foi pegar três empresas semelhantes à empresa que vai comprar esses campos. A empresa que vai comprar esses campos é a Petro+. Só que ela é uma empresa de capital fechado. Então, o que o IBEPES fez foi pegar três empresas semelhantes no mercado, a PetroRio, a 3R Petróleo e a PetroRecôncavo e fazer um estudo comparando a produção de barril de óleo que a Petrobras produz em Alagoas e fazer uma equivalência com a produção dessas empresas e verificar quantos funcionários próprios e quantos funcionários terceirizados essas empresas utilizam para produzir a mesma quantidade de petróleo que a Petrobras utiliza para produzir também. Aí alguém pode dizer assim, bom, mas espera aí, então significa que essas empresas são muito lucrativas porque elas produzem utilizando menos funcionários, mas a lógica não é essa. Em primeiro lugar que o ramo de petróleo é um ramo extremamente digamos assim, perigoso do ponto de vista ambiental. Em segundo lugar que a lógica capitalista predatória não é muito não dá resultados muito lógicos, porque assim, se você tiver uma empresa que consequentemente não vai pagando bem seus funcionários, seus funcionários não vão pagar bem e aí o estado de Alagoas, por exemplo, vai ficar à margem da miséria. Então, assim, eu vou rapidamente falar do resultado. A Petrobras utiliza 900 funcionários que são 150 próprios e 750 terceirizados. Porque a Petrobras, principalmente nesses terceirizados, a Petrobras paga por esses contratos, a Petrobras utiliza serviços que são requeridos por normas, entendeu? Que ela precisa ter 750 funcionários terceirizados. Para produzir essa mesma quantidade de óleo, essas empresas, por exemplo, na média, utilizam 70 funcionários diretos e 136 somente terceirizados. Basicamente, 15% dos terceirizados. Então, assim, na cadeia, ela vai causar um desemprego enorme no estado. Então, esse estudo mostra que é uma redução drástica no número de trabalhadores, sem falar a baixa salarial, que a gente não precisa nem mencionar. A gente estava falando aqui agora mesmo do problema lá da Algo Control. que se a Petrobras já está tendo essa baixa no pagamento terceirizado, imagina essas outras empresas que estão comprando os campos de petróleo da Petrobras. Então, assim, isso sem falar o que está acontecendo já por conta desse desmonte no estado de Alagoas, que, assim, o IBGE já fala que no primeiro trimestre desse ano o estado de Alagoas já teve uma redução de 30% no número de desempregados em relação ao ano passado. 27,9% na verdade. E uma queda de 4,3% na massa salarial. Então, essa notícia, esse estudo, ele traz um resultado muito impactante para a privatização e mostra, assim, como a privatização pode ser drástica, assim, para a vida de todos os habitantes do Brasil. não é? Bom, Rosa, só para complementar um pouco o Gabriel sobre essa questão da terceirização, a gente até lançou um texto bem bacana sobre terceirização no nosso boletim impresso, que foi lá para o UTABG, a gente aos pouquinhos vai disponibilizar no nosso site as matérias, mas, assim, uma coisa que a gente tem que sentar e refletir é a quem interessa a terceirização. É o que a gente tem que não é simplesmente aceitar, entendeu? É como se fosse uma coisa natural a terceirização. Não é totalmente antinatural a terceirização e a gente tem que parar e refletir sobre isso. Então, como o Roberto Santos comentou na matéria anterior, essa semana o sindicato produziu um boletim especial sobre vários problemas muito graves que estão acontecendo nos terminais aquaviários da Baía de Guanabara, o UTADG, e publicamos as matérias especiais no site do sindicato. Roberto, tem uma história de gerente carrasco que controla tudo e demite até terceirizados, né? É, Rosa, assim, é um absurdo, né? Porque, primeiro, ele não tem que demitir nada terceirizado, assim, a gente falou de terceirização lá no outro comentário, é muito bizarro, né? Porque, o que acontece? Quando tu contrata uma empresa terceirizada, tu contrata a empresa e ela, e ela se vira pra contratar, ela tem que entregar o serviço, né? Não tem que, tu não tem que falar, eu quero fulano, ciclano, Beltrão, trabalhando pra mim. E aí, essa situação foi que o gerente se sentiu ofendido. Com a camiseta, assim, a camiseta, não, nada de ser a camiseta, volta o bigode, o bigode era um, era um outro cara que trabalhou lá no terminal, aí o cara gostou, fez a camiseta, volta o bigode. Aí ele se sentiu ofendido, chamou o cara essas conversinhas de gerente, não sei o que, no outro dia, o cara levou a suspensão, ficou 30 dias suspenso, botaram o cara na geladeira e acabaram demitindo o cara, assim, é um absurdo o que aconteceu, né, e assim, e não parou por aí, né, assim, esse cara fez uma sacanagem que eu achei terrível também, né, não sei se vocês vão lembrar no, lembrar não, né, pra quem vai no McDonald's tem aqueles quadrinhos do funcionário do mês do McDonald's, aí eles põem, o cara lá rindo, tem o da semana ou do mês, eu acho. É o padrão. Ele fez o contrário, é, ele fez o contrário, ele fez o pior funcionário do mês, ele fez um quadro, ele fez vários quadros espalhados pelo terminal, e aí tinha a foto do pessoal da manutenção, né, e aí com os gráficos, assim, algo bizarro, assim, na minha visão, uma série de moral coletiva, assim, clássico, né, e, assim, bizarro, entendeu, e, assim, a gente até conversou, há muito tempo, na época que não tinha nem pandemia, né, ele já aprontava, a gente chegou a falar com o gerente acima dele, a gente, o pessoal acha que sindicato é só pra dar porrada e entrar com a ação judicial, não, a gente faz outras coisas também, e uma das ações é tentar desenrolar, a palavra é essa, né, a gente chegou no gerente e falou, porra, cara, o cara tá loprando, esse gerente aí, no caso setorial, que aprontava, o gerente também aprontava, mas não vamos entrar no caso, ou em um setorial muito pior, aí a gente falou com o cara, pô, o cara tá loprando, observa isso, o pessoal tá satisfeito, pô, controlava o tempo de tomar café, entendeu, os caras, 10 minutos, tem que botar roupa, não sei o que, igual o pit stop da Ferrari, então, assim, o pessoal era muito chateado com ele, ele até já saiu do terminal, foi pra outro, tá no Tecã hoje, esse gerente, pô, a gente teve que, a gente teve que colocar a matéria, entendeu, a gente não pode, não pode deixar passar batido, esse tipo de situação, né. E tem aí também um outro gerentão que assedia também, controla os supervisores, quer que o ponto seja marcado uma hora certa e constitui fraude, só piora a situação, né, com essa dança também de gerentões entre as unidades, né, Roberto, sai de uma, vai pra outra. Não, e assim, ô Rosa, parece que a empresa, ela treina os caras pra isso, entendeu, porque o sentimento que a gente tem, né, na área operacional, e aí eu não sei pensar dos prédios, é que assim, o gerente que entra é pior que o anterior, sem exceção, o gerente que entra, a gente fica com saudade, saudade do meu ex, não tem uma música que fala isso, a gente fica com saudade do antigo, porque parece que eles vão se aprimorando na arte de sacanear espiões. Cara, e assim, essas situações também, esse negócio do ponto é absurdo, é fraude, né, o que ele tá, porque eu não sei se as pessoas não se dão conta disso, né, porque assim, existe o ponto eletrônico, o cara bate ponto, não vai mudar o ponto, senão não tinha ponto eletrônico, entendeu, você fazia logo o que o gerente mandava, e aí tem o ponto lá e ele falava, não, você chegou ao trabalho seis e cinquenta e cinco, mas eu quero que você marque sete horas, e aí se você, acho que a saída ele nem pediu, mas pô, é fraude, se o cara chegou seis e cinquenta e cinco, tá lá no ponto, seis e cinquenta e cinco, é o que tem que estar, tem que estar condizente com a realidade, né, e essa questão dos supervisores, assim, o pessoal, é uma queixa, que tá rolando lá, que assim, supervisor também não vai ficar passando a mãozinha da cabeça do descaro não, mas assim, por exemplo, o efetivo tá baixíssimo, né, isso que a gente, até uma outra matéria do boletim, a gente falou, a questão do efetivo, efetivo baixíssimo, e assim, o cara não pede, não pede hora extra, não pede, no caso agora em doze horas tem que pedir pra alguém de casa, né, e o cara não pede, e aí, qual é a conclusão disso? O cara fica sozinho, por exemplo, o cara tá na área, o cara trabalha sozinho, por exemplo, tinha uns procedimentos, só pra explicar direitinho, por exemplo, eu sou até de operação, aí eu fecho uma válvula, aí tem assim, aí tem operação, o navio vai mandar pra tal ponto, aí eu tenho que fazer o alimento certinho, aí eu fecho uma válvula, aí tem que vir um outro trabalhador também pra conferir, é questão de segurança, tem uma dupla verificação, ela já falou que não precisa, que isso daí saiu do procedimento, e assim, o cara fica sozinho na área, o efetivo fica reduzidíssimo, e os supervisores não têm a autonomia, né, de pedir a hora extra, e assim, não vou passar a mão na cabeça, porque eu acho que o supervisor tinha que pedir, e dane-se, entendeu? se o cara não quiser, o cara joga o craxado mesmo, agora, se o cara aceita a orientação de gerente setorial, ele não tem que reclamar, ou ele reclama e não faz, ou então ele abaixa a cabeça, e eu acho que os supervisores lá estão baixando a cabeça pra essa situação. É, o problema disso tudo aí é a questão que essa atitude, esse, no caso aí, tanto a redução do efetivo, quanto essas ordens, né, são tão graves que podem atingir toda a redondeza da região ali, né, o sindicato, inclusive, fez uma denúncia ao Ministério Público do Rio de Janeiro com relação a essas questões de acidente de grandes proporções, né, Roberto? É, assim, lembrando que o acidente de 2000 foi lá no terminal da Ilha d'Água, né, o derramamento de petróleo, que, assim, o impacto ambiental não dá nem pra mensurar, né, o tamanho, assim, de tão grande, e, e, assim, o efetivo, ele é importantíssimo pra gente dar o primeiro combate ali à emergência, né, por exemplo, imagina, furou o duto, pode acontecer, pode acontecer, não é, faz manutenção, faz tudo, acho que tem como evitar, mas, é, ninguém quer, nem, nem esse, nem esses éticos capitalistas aí querem que, que tenha acidentes, né, mesmo sendo bem sacanas, acidente ninguém quer, a verdade é essa, mas o acidente acontece, dá pra evitar, dá, mas o acidente acontece, e pra dar esse primeiro atendimento, emergência, é importante ter uma, uma, um efetivo, é, adequado, e essa é uma reclamação que a gente tem há muito tempo, que, assim, primeiro que o efetivo, ele não, não vem por escrito, né, a gente pede, já tem, já tem uns meses aí, acho que vai fazer um ano, vai fazer um ano em dezembro, se eu não me engano, que a gente vem pedindo aí o efetivo por escrito da, do, do operacional, né, do terminal lá do TABG, e, e não vem, não vem essa resposta, e, e aí, assim, a gente ouviu coisas bizarras, assim, tipo assim, ah, não, a equipe da Ilha Redonda vai atender a Ilha d'Água, como se uma ilha fosse usada a outra, não tivesse que pegar uma lancha, não tivesse problema nenhum, então, assim, o pessoal fica torcendo, a grande realidade é essa, o pessoal fica torcendo para não ter acidente, porque, assim, se tiver um acidente grave, é, eu tenho medo, eu tenho realmente medo do que pode acontecer, entendeu, e, assim, tem a questão de derramamento de óleo, e tem a questão de explosão, assim, ele é Redonda, é, é, GLP ali, né, assim, tem esse risco, a gente já viu a, o acidente que teve na Reduc, né, em 72, se não me engano, é, explodiu uma esfera, lá na Reduc, assim, hoje, é difícil explodir uma esfera, é muito difícil, tem muitos mais possíveis de segurança, tem muito mais possíveis de segurança, mas pode explodir, pode explodir, e aí, de repente, vai depender de um combate rápido, de uma equipe, é, completa, e aí, não se vê, imagina, você tem um acidente grave, porque você não teve uma equipe para dar o primeiro combate, né, assim, é uma tragédia, completa e treinada, né, não adianta ter o pessoal lá, que não tem treinamento, bom, e com tudo isso, ainda tem um rolo na última eleição para os cipistas, e a comissão hoje está menos atuante do que já foi. É, Rosa, eu sou, eu sou membro da CIPA, né, hoje, eu sou membro suplente da, da CIPA lá do TBG, e é o que me deixa muito triste, né, porque na última eleição, é, os caras fizeram uma manobra que, que eu achei muito, muito ruim, assim, e, e sem necessidade, assim, não vejo porquê, o que que acontece, né, os cipistas são oito eleitos, é, titulares, e, não, são quatro eleitos titulares, e quatro eleitos suplentes, e aí, como é que era na, na votação? A gente votava nos quatro, votava nos quatro titulares, só que, o que que acontece? Fizeram a manobra no ano passado, para tu votar só em um, e aí, qual é o nosso medo, como, como sindicato? Primeiro, assim, tu perde, né, a, a, a representatividade, né, eu sempre dei o exemplo da, da eleição de senador, quando tem duas vagas, tu vota em dois senadores, tu não vota só em um, porque se tu votar só em um, o cara arrebenta em voto, o segundo colocado tem pouco voto, então, assim, a gente tinha esse medo, de ter um, um campeão de votos, que geralmente tem, sempre tem um campeão de votos, e aí, o segundo, terceiro e quarto, foram, 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 foram pessoas pouco votadas, e que não, não terem engajamento com a, com a comissão, né, e assim, tira e queda, Rosa, assim, a gente conseguiu até evitar essa manobra tão cruel, né, no, no ano passado, a gente precisou acionar o, o antigo Ministério do Trabalho, o, 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 menino, né, que trabalha lá no, no, na, agora na secretaria, vai até voltar ao Ministério do Trabalho, parece, né, que o Bolsonaro tem tido um escarguinho, é, pro Centrão, acho que ele vai voltar com o Ministério do Trabalho, mas por enquanto ainda não tem, aí na secretaria o cara foi lá, aí desenrolou, aí veio e falou com a gente, aí ele falou assim, pô, vamos fazer o seguinte, é, vamos negociar, as pessoas votam em dois, a gente ainda achou ruim, como sindicato, mas, perante a, a intransigência da empresa, e a gente viu que não teria muito o que fazer, a gente topou, então beleza, vamos votar em dois, só que acabou isso, teve um cara que foi campeão de voto, e teve gente que, não tem tanta, não teve tanta representatividade, assim, qual a consequência disso, né, assim, eu entendo que a pandemia tem dificultado muito o trabalho dos cipistas, né, porque as reuniões são virtuais, eu, por exemplo, eu tô, eu não tô indo no terminal, eu não tô visitando a área, é, a área industrial, então, assim, dificulta o trabalho, mas, assim, tiveram duas reuniões, as passadas, assim, com o quórum baixíssimo, a penúltima, o quórum foi, sei lá, três cipistas, se eu não me engano, nessa última teve dois, eu e o vice-presidente, nem o presidente da comissão foi, aí tava só o secretário, aí a gente adiou, nem fizemos a reunião, a gente adiou, e isso foi algo muito ruim, que, assim, acho que a gente tem que ficar esperto, pra, nas próximas eleições, a gente, como trabalhador, fazer um movimento, pra voltar, a votação em quatro pessoas, que a gente vai ter uma representatividade maior na CIPA, e, consequentemente, uma CIPA que briga mais pela saúde, pela segurança dos trabalhadores. É isso aí. Queria lembrar, pra quem é do TABG, né, tem interesse em ver o boletim, mas não conseguiu pegar aí na distribuição, na panfetagem, ele vai estar disponível no site do sindicato. Vamos, então, agora, à agenda semanal. Eu vou reforçar dois pontos, que a gente já, inclusive, comentou aqui durante o programa. As setoriais, que a agenda deve ser divulgada brevemente, então peço que fiquem atentos aí nas mídias do sindicato. E o 24J, no sábado, aqui no Rio de Janeiro, a concentração é a partir das 10 horas da manhã, no Monumento aos Ungidos Palmares. Procurem por lá a coluna petroleira. Estamos, então, chegando ao final da edição, e eu convido os diretores para uma rápida despedida. Roberto Santos. Oi, agradecer aí a todo mundo que ouviu o programa, sempre faço o mesmo pedido para o pessoal compartilhar. Lembrando que a gente está em pandemia ainda, o Gabriel falou que eu acompanhei mais de perto, eu fico tenso com a questão da pandemia. Eu estou vendo aí que os números estão melhorando, mas ainda estão altos, ainda requer cuidados da gente, para a gente se proteger, para a gente continuar a manter os isolamentos, só fazer o que for realmente essencial. E, assim, essa pandemia dificulta muito no nosso trabalho de base do sindicato, então, uma das formas de a gente chegar no trabalhador é isso, com os podcasts, com os programas, com a matéria no site, a gente pede aí para o pessoal compartilhar tudo, mandar também sugestão, crítica, se achou o programa uma merda, fala, esse programa é ruim para caramba, fala com a gente, a gente troca uma ideia, e, assim, o importante é a gente estar sempre melhorando, e, assim, esse programa não é doce, assim, meu, eu sou diretor do sindicato, não, o sindicato é de todo mundo, então, você que está ouvindo, que é sindicalizado, se eu não for sindicalizado, pelo amor de Deus, se eu tiver uma merda na cara, sindicaliza. Agora, você é sindicalizado, o programa é seu, então, chega junto, vamos construir junto. Gabriel Carquejo. É isso, mas, conforme o Roberto falou, pedi ao pessoal para compartilhar as mídias do Sindicato, acessar o nosso site, sindicato.org.br, aproveitar ainda esse tempinho aqui para lembrar o pessoal da importância que a gente tem como trabalhador da Petrobras, a importância da Petrobras dentro do cenário brasileiro, a nossa inflação aí, que está por volta de 10%, só a cesta básica aumentou 30%, então, acho que cada um que ainda, como o Roberto falou, não for sindicalizado, que pense na possibilidade de se sindicalizar para somar a nossa luta para defender uma Petrobras pública e estatal, entendeu? E eu acho que esse avanço, que, conforme o Roberto falou, para quem tem sugestão, chegar junto da gente, é para a gente avançar na luta e na consciência, para a gente ter um Brasil e um mundo cada vez melhor. Está ótimo, Gabriel. Obrigada. Eu agradeço aos diretores Gabriel Carquejo e Roberto Santos, agradeço a audiência, Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, com uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe. Música 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 Amém.